Olá, tudo bem com vocês? Há muito tempo que já não jogo este jogo lindíssimo E eu estou aqui para reencontrar aqui um amigo meu Que já há muito tempo não entra no canal Que é, quem? É o Picolé mesmo, é o Picolé Nós vamos ter aqui um reencontro Ok, só estou aqui me a vestir para o nosso reencontro Que vai ser muito espetacular Vamos, vamos matar pessoas e essas coisas Não, vai ser assim, vou encontrar aqui uma roupa aqui mais a gangster Estou aqui à procura de um jeans, vá, bora jeans Sim, é aqui, é aqui o... Espera aí Blusas Onde é que está? Couro não Estou aqui Ok, espera aí Deixa-me aqui encontrar a minha roupa A maneira ex Vou mesmo assim Vou pôr uns óculos Vou pôr aqui uns óculos Estes aqui são muito guisados Ok, ó, já estou a sair Eu sei que está de verão Mas aqui em Los Santos está muito frio Portanto já estou a levar aqui um casaquinho Um macacão? Tens o macaco atrás? Não Então Qual é a tua situação para não teres o macaco atrás? Vou ver aqui na minha garagem Quais eram os carros que eu tinha Eu lembro-me que eu acho que tinha uma mota Agora só tinha estes carros aqui todos podres Na minha garagem Portanto vou sair mesmo Estou a sair Estou a sair? Ok, estou aqui Eu sei que estás aí Olá, amigo Sim, estou a andar Ah, desculpa Desculpa Eu estava a andar atrás de Tito Não paravas Olha, vou sair aqui do carro E eu preciso de ir ao cabeleireiro Já que estou aqui com uma barba Meio má podre Hoje é um reencontro até de noite É, é um reencontro É, um reencontro É, um reencontro É, pá Ficar mesmo aqui em cima Ai, caí Consegues andar quantos a hora? O que? Consegues andar quantos a hora? Não pode jogar mais maiores Ah Anda Ai, não Ai Não vais parar por mim Eu preciso ir Oh, não Eu vou atrás daquele carro Ah, tá bom Eu Ai, pera Vou entrar então Nem puseram recompensa Nem nada Ok, vai-te embora Vai-te embora Mesmo que eu só vou pegar naquele carro Não quero saber Vou matar-me aqui mesmo O polícia Não, não devia ter feito isso Agora não vou conseguir apanhar o carro Toma, morre A minha Ah, não Vou morrer Eu sei que tenho uma maneira de De recuperar Nos lanches, né? Inventário De lanches Vou comer muito Para a minha vida aumentar Sou eu só Sou eu Vou apanhar aquele carro dali, ó Isso, morreu Agora é só pegar, ó Só pegar mesmo É, larga-me, che Queres que eu morra, é? Não estou aqui no Lamborghini Sim Já vai Já vai Para lá, passar Estou aqui no Lamborghini Está saindo o teu Bugatti Veroni Isso não é um Bugatti Para mim é um Bugatti Vai, anda só O que é que vamos fazer? Epá, epá Meu carro Está cheio de polícia aqui atrás Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui Vamos aqui pelo atalho Epá Ai meu Deus Ai meu Deus Segue-me, segue-me, segue-me Oh, damn Oh, damn Tem aqui saída Vem, 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 vem Vem aqui, ó Isso, vem, 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 vem Vai, bora Eu sei que vocês queriam ver a descida Mas não deu para ver a descida Do picolé Queriam ver Eu sei que queriam ver A descida Ai, não Não, não Ok Boa, já fiz também isso várias vezes Passar por cima Eu não vejo uma coisinha Tipo em igreja católica Eu é Meu Deus Eu passei Viste só Passei por cima Tia Dá piruetas Vais para a tua casa Vais-me deixar aqui Sozinho com a polícia Com a polícia É, ué Lamborghini Também vou buscar uma Lamborghini Coitinho contigo Lamborghini Lamborghini Só que não Já estou aqui bem com este carro Porquê que és um Lamborghini Que bom Olha aqui uma moto Ai, é podre Olha aqui o carro do picolé Todo destruído E o meu aqui Todo lindíssimo Deixa cá ver aqui Só uma coisinha Espera aí Não, não Onde é que tu estás? Epa Ganar a moto O que é que me fizeste, meu? Acho que podes fazer isso comigo Agora a moto é minha Vazei Já vazei As pessoas As pessoas não têm Já não têm mais educação Com as outras Ei, ei, ei Quem é que me matou? Foi um leleque Ele roubou a tua moto Ainda por cima Eu acho Tenho a certeza Roubou mesmo Epa Aquela moto Parece ser podre Vou roubar aquela Vou roubar esta moto Bem podre Onde é que tu estás? Eu é Quase que me atropelavas Olha aqui As duas motos Ei, ei, ei Isso é Hum Hum Dun 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 Ok Está ali a minha moto Entropelaste três gajos com a moto Achas que isso é bom Achas que isso é Achas que isso é Educação E o pior é que os gajos É que os gajos Que se não bater negros Eles pegam uma arma Mas tudo ativo Ah, os dos gangsters Ok, então Feira Estamos na feira com um carro Vai andar naquelas coisas, cara Espera aí Eu quero atropelar Geral Uh Então, gostosa Morrestes Estás aí para a loja de macho Estás aí para a loja de máscaras Oh, senhor Quero me enfrentar, é Queres-me enfrentar, é É, pô Ah, querias-me enfrentar Não é agora Toma vala Come, come vala, meu Ah, não queres-te vir a andar Minhas cunhas Não, mas não me faz Ah, oi, não tem uma puxa A cura de mim Ah, que pena Eu vou sair por aqui E vou ter contigo Vou ter contigo Só mesmo para a polícia Ver ter contigo também Bubblegum Bubblegum é pastilha elástica Não sei sabes Ah, gun Olha só O meu carro lindíssimo Já nem dá para entrar Dentro dele Ok Eu nem consegui Nem entrei Dentro do meu próprio carro Estás a fotografar o quê? E tu, mulher Não fujas, por favor Eu só preciso de um carrinho É, a polícia Venho mesmo cá Venho cá mesmo Ainda bem De pug? Ah, uau Isso eu já sabia Mas quereste pug Adoro pug Que pena não ter um Mas tenho cães Mas não tenho pug Mas o boi aqui é o aviso Uhum E o lucky também Agora só vou fazer aqui uma cena Muito divertida Para as pessoas da tua idade Da minha? Não Da do picolé Vazeio Roubei a moto do meu amigo Ai, a minha cabeça Vou comer logo uma porcaria aqui Inventário Lancha Estada Ok, pronto Levei Mas ok Ei, vocês não têm educação agora? Não, não Adeus Ei, ei, ei Já me estão a dar tiros no rabo Isso não é educação que se dá Para as crianças Dá tiros no rabo Às coleguinhas Só na fuça Na fuça pode sedar, não é picolé? Toma Essa foi Ah, porquê? Fida Se a minha moto rebunde Ok Não tem nada a ver com isso Dá um mortal Não sei como é que se dá Consigo dar um mortal Consigo Ei, sim, sim Estou com a tua moto Desculpa Então dá um mortal e fica em pé Uh, peraí, mas isto é difícil O que está a fazer com a minha moto? Coisas Tu perguntaste-me Estás a fazer o que é com a minha moto? E eu disse Coisas Agora tu vens atrás de mim Para me tentares matar Olha ali o Megalodon Estou a brincar Nem é parecido com o Megalodon Tu vais me tentar matar Achas que eu sou burro? Desculpa Ok Pronto, ela já está segura A tua moto já está num lugar seguro Desculpa Os policias roubaram Não digas o que é que aconteceu com a moto. O picolé vai estar muito chateado comigo se ele descobrir. Não aconteceu nada. Agora vou levar... O que? O Chargers. Vou fugir da policia. Tu consegues nadar? Ai não! Vou morrer! As policias são demasiadas! Saber a minha banha de cálice. Ora, tu és peixe frito. Peixe frito, não é peixe molhado? Ai não! Eu não fiz nada com a tua moto. Tenho calma. Ele agora está num lugar melhor. Ele agora está num lugar melhor. O Chargers... O Chargers pôs dentro da casa. Não consigo entrar dentro da casa. Deu! Eu preciso comer um lanche. Eu preciso comer um lanche. Não. O Chargers deixou ali na esquadra. Inventário. O Chargers deixou ali na esquadra. O Chargers deixou ali na esquadra. Ok, 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 ok. Ok, já estou com... com muito lanche. Já estou muito bem de vida. Nope, 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 nope. O que é que eu vou gravar aqui? A minha pessoa se trago a minha pessoa se matar. Não. Nem sabes como é que se foi a gravar. Eu sei. Estão gravando no GTA, não é? No Youtube. Eu sei. Tens... tens que... Tens que carregar... Inventário... Lanches... E eu tenho de fugir da polícia. A polícia está atrás de mim. Matando com armas. Dão, dão. E estamos a acertar. Esconde por baixo daquela rocha. Até por tirar da rocha. Isso! Rouba! Não fiz nada. Não fiz nada. Ai não. Por que tiraste a mão. Acá. Agora deixa-me subir. Agora deixa-me subir que a gente me estou acertar muito. Eu fiz tudo aqui e tive a montar. Ok! 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 Ah! Então! 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 Vem ter! Agora eu vou conduzir! Meu Deus! Meu Deus! Ficaste para trás, não é? Vem ter comigo então! Adeus! Pico! Pico! Pico Lé! estou à frente contigo então! Oi! Dois! Desculpa! Vou dar certo! Adeus Pico Lé! Carmo! Eu vou sair do grupo! Vou sair do jogo! Ok! Estou à frente contigo! Mas não é preciso chorares. Ok, estou aqui, vai. Entra. Morreste. Vou bombar comendo para ti. Eu sou um amigo muito mau. Aqui embaixo. Vem cá, cara. Eu vou pular para a água, só que embaixo da água. Foi muito podre este salto. Vem para cá, Carlos. Eu estou a fugir. Sobe, 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 sobe. Entra, entra. Vem, 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 vem. Vem cá, adulto, Carlos. Estou aqui no parque. No parque de estacionamento? Não, aqui no contigo. Eu não posso ir contigo, senão quem vai morrer sou eu. Inventário. Ok, ok, já sei. Tu vais soltar para cima do barco. Vais soltar para cima do barco. Ok, ganha a cena de ação. Já soltei, já soltei. Eu cortei muito vida. Vai, estou aqui. Vai, estou aqui. Onde é que tu estás? Estou aqui. Estou aqui. Estou quieto. Estou quieto. Vai, rápido. Não, não, não. Está bom. Então, desta vez é a minha vez de saltar para cima do barco. Eu vou saltar mesmo em cima. Em cima. Vou calhar lá em cima. Ok, vai seguir na cena de ação. Ok. Vem para cá. Vem para cá. Olha eu aqui. Olha, estou aqui. Vem cá. Ok, estou aqui. Ok, estou aqui. Porra. Eu estou aqui pulando o barco. Ok. Põe para lá em cima. Ok, o barco fosse embora. Não, não estou aqui. Não estou aqui. Mas o barco já não está mais aqui em baixo. Está sim. Pula. Ai, desculpa. Eu queria acertar no... Não. Eu estou a tentar acertar no polícia. Toma. Tu é que me tentaste acertar primeiro. Eu estava a tentar matar a polícia! Vai, eu vou deixar aqui o barco aqui atrás. Não, deixa aí à frente. Está aqui, ó. Vai, 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 vai à frente. Morri. Eu não fiz isso! Agora é a tua vez de fazeres isso. Agora é a tua vez, eu vou saltar para lá. Mas com muita mais ação. Fica aí, fica aí! Oh! Desculpe, Sra. Polícia! Rápido! Rápido, picolé! Nada! Eu só dei um encontrão sem querer! Já não deu? Tu estás com a polícia? Não! Então, espera! Então, espera! Estou a ir! Estou a ir pular! Estou a pular! Estou rapidamente a ir pular! Porque sou o mestre do pulamento! Legal! Ok, espera! Estou a descer as escadas! Vou dar um soco a este pulito! Estou a sofrer bem-me porque posso. Agora. É por isso que eu gosto! É por isso que eu gosto! Ok! Vem bora! E aí! Tu que é que se passa! Eu não percebi o que é que se passou! O barco virou-se! O barco virou-se! Ok vem, vem aqui conduzir! Ah não! Cava-me o caraças! Vem para aqui, vem para aqui! Vá rápido! Vá rápido! Rápido! Ok rápido, vai só! Oh meu, tu é que me queres matar! Eu não te... Eu não te mate, se tu não me matares já percebeste? Então vem rápido! Vamos com... Ok vai, já tirei a arma! Mas vem rápido! Vem rápido! Já não tenho a... Oh meu! Estou por mateste! É por isso que eu não confio em ti! Tu dizes sempre... Ai! Não te... Bem f... Bem f... Ok mas vai, estou a ir! Oh estou-te a ver o barco! Pulem! 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 Aqui! Já não estou! Nem sei onde é que tu estás! Estás aqui? Então pera! 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 Estou aí! Estou aí! Estou aí! Estou aí! Estou aí! Bati com a cabeça! Estás a conseguir ouvir o picolé? Estás? Não? Vem cá então! Tony! Tu vais me tentar atropelar, acho que eu sou burro. Não! Vai, vai, vai! Bora! Agora estou a ver o que é que está a passar. Por que é que eu estou agachado? Não! Não! Adeus! Para por mim! Ok! Ok! Toma! Isso foi por todas as vezes! O que é que eu estou agachado? Vai, toitei contigo! Onde é que tu estás? Ai! Estás aí! Bem ao longe! Bem solídex! Ai que me estou a disparar! Ai que me estou a disparar! Eu vou tentar! Eu tenho tenta acertar! Com o barco! Com o barco! Com o barco! Com o barco! Quer de o que? Com o barco! Com o barco! Pois ia! Nem tentes Carlos! Claro, é que tu não me tentes! Mas oito morres, o picolé. Era um pincelopra, ainda tenho muito vida. Aham, sei. Agora puxa, aqui é da minha. A minha não. Ai, tu acho que eu me pouca vida. Vai, acerta, eu não preciso mais um, Carlos. Não, meu, quer saber? Não, vou-me mudar com a minha arma rosa. Use a bazuca, a bazuca. Ainda bem. Ok, vou pegar... Não, 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 não. Vou pegar no carro e vou-te pegar para nós irmos. Não, 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 não. Não, estou a tentar furar o pneu. Não, façam isso. Isso é falta de educação. Tá, mas já tenta acertar. Achas que eu sou burro. Tá bem, já larguei a hora, larguei a hora. Ok, vai, entra. Eu vou entrar. Ok, vai, bora. Eu sou miserável. Estão-nos a furar os pneus todos. Está tudo furadinho. Carlos, eu fico aqui, fideus. Ok, agora vou pegar no... Toma no motor. Já não voltei. Toma no motor. Porquê? Matei o gajo do milico. Vem, anda. Tem um gajo ao teu lado. Matei-o. Eu matei o que estava-te a matar. Nem sei onde é que tu estás. Estás ali. Get out of the way. Get out of the way. Eu sei, estou a ir. É do outro lado. Do outro lado. Tia Sofia. Cala, estou a gravar um... Se quiseres fazer isso, vai-te embora. Que tu gritas. Quanto é que tu sei que estou... Oh, vem para cá. Não era para me meter à minha frente. Não, não vou bater x1 na... Já sei. Depois deste vídeo, vamos fazer a última equipa sobrevivente. Não sei não. Não sei não. O que? Estou a ir. Já vai estar com uma arma na mão, a querer me matar, que eu já sei. Estou aqui. Vai, anda. Eu sei, nem te queria matar. Nós temos a minha irmã. Não, meu, então. Tá bom. Então, vamos só. Não estou a ver nada. Estou a ir. Eu estou a ver o carro. Ele não virou um helicóptero. Estou a ver o carro. Que carro? Vai. Tu estás me a tentar acertar. Vai, anda. 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 Anda, picolé. Picolé, vais ficar para... Vai ficar para trás. Estás a ficar sem vida, que eu estou a ver te levar tiros. Ai, como é que é que é que é que é um carninho. Ok, mas anda só, picolé, temos de ir. Eu estou aqui, vamos. O giro é mais rápido. Mais rápido o quê? Carro! Isso era porque tu nunca mais vinhas. Tu estás em... Oh meu, em Pacífico não. Tira de Pacífico, assim não tem piada. Mentira, estou a tentar... Ai, desculpa, não te ponhas à minha frente. Não te ponhas à minha frente. Anda, rápido, rápido, rápido. Anda, Xê. Rápido, 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 rápido. RÁPIDO, MEU, Xê. Está ali para trás. Vamos aqui ver alguma zona onde podemos, onde possamos terminar o vídeo. Já sei. Então foi isso, malta. Espero que tenham gostado do vídeo. Espera, Ana não... Ana não acabou. Anda, rápido, entra. Entra, eu tenho uma cena bem fixe para o final. Anda, rápido. Está bom então, vou fazer sozinho. Anda, rápido. Entra, rápido. Entra, rápido. Entra, rápido. Espera, eu tenho aqui para fazer uma cena boeda fixe para o final. É uma cena boeda fixe. Boé, boé fixe. Deixem-me. E até a próxima. Fui!